Festa com a chegada de mais um filho para esta família que comemora todos os meses o aniversário de Janaína que completou 90 dias de nascida. Alegria para José Jorge, que ganhou uma irmãzinha e ajuda a cuidar dos mínimos detalhes. Eu cuido muito bem dela. Eu pego uma mamadeira, eu pego pano de boca, eu abro a janela, eu fecho a janela, eu pego a fralda, carrego ela. Emoção maior quando ele pediu para entrevistar os pais e foi direto ao assunto. O que o senhor acha que agora a nossa família cresceu mais um pouco? Eu acho que agora a família está completa e é uma família feliz, muito feliz. Como foi a chegada de Janaína? Foi uma surpresa, sim, extraordinária, espetacular. Foi algo que nos deixou sem palavras. Uma emoção só. A mamãe Alessandra tinha o desejo de adotar uma criança desde a juventude. A dificuldade de engravidar foi o primeiro fator, superado com a chegada de José Jorge. Mas ela já tinha preenchido todos os requisitos para adoção e resolveu aumentar a família quando recebeu a notícia de que Janaína estava à espera de um novo lar. Quando a gente realiza um sonho, a gente se sente plena. E um sonho que é só amor, puro amor, a gente se sente plena e feliz demais. Estou maravilhada, encantada, realizada. O que mudou com a chegada de Janaína na nossa família? Olha, tem a questão da retomada dos cuidados, de você organizar a sua vida para cuidar de um ser que, dependendo da idade, vai precisar de mais ou menos cuidados. Todos precisam de cuidados em todas as fases, mas, quando vem beber, a gente tem aquela necessidade de organizar melhor, se dedicar mais. Mas o que muda mesmo, principalmente, é uma invasão de amor no nosso coração. Os dois deixaram uma mensagem especial para o Dia Nacional da Adoção. A adoção é uma decisão de ser mãe ou ser pai. Se você quer realizar a maternidade ou a paternidade, não hesite. Procure esse caminho. É um caminho lindo, é um caminho de amor. É um caminho que desafia, são muito pequenos, perto de tudo. De bom que esse gesto traz, tanto para quem adota, como para quem é adotado. Pensem na felicidade, porque não só um filho biológico, mas um filho do coração. É um filho maravilhoso. É um filho que a gente vai dedicar muito amor. Mas, assim, é algo inexplicável. Então, que abram seu coração. Visitamos também uma filial da aldeia SOS Brasil, que funciona em Lauro de Freitas. Trata-se de uma organização internacional que começou na Áustria em 1949, e hoje funciona em 134 países. No Brasil, são 50 anos de trabalho e 41 somente na Bahia. A proposta das aldeias infantis é esse, né? Então, ofertar para a criança um lar. Nós temos um lema, que é pelo direito de viver em família. Então, nós sabemos e temos a ciência que nós não somos o núcleo familiar biológico dessas crianças, mas nós gostaríamos de ofertar para elas o que se assemelha mais a um núcleo familiar, a uma família. Então, o receber essa criança e dar para ela esse acolhimento de um lar, por isso que nós chamamos de casa-lá, é uma casa em questão de estrutura, e um lar na questão afetiva, na questão acolhedora, é para que elas se sintam protegidas, se sintam amadas, que elas se sintam acolhidas nesse processo temporal que elas passam aqui conosco. As crianças que chegam aqui são todas encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude, pelo Tribunal de Justiça. Nós temos os casos que a equipe técnica, o primeiro passo é trabalhar a família para a reintegração familiar. Então, é feito todo um esforço, é depositado todo um esforço para que essa criança volte para a sua família de origem. Depois de um tempo, quando a equipe percebe que essas crianças não têm como retornar por dificuldades da família, por N questões, não são questões econômicas, e sim questões de saúde, questões sociais, então a equipe começa a sinalizar que essa criança precisa ser destituída dessa família e ser colocada numa família substituta, seja ela essa família extensa ou seja ela adotiva. A estrutura oferece duas casas com capacidade para dez crianças cada e uma mãe social para cuidar da garotada, inclusive esse bebê que chegou recentemente e está à espera de uma adoção. Eu quero dizer para vocês, mamães que estão querendo adotar uma criança, que vá, que busque, não tenha medo, porque é um amor que surge, que muitas vezes você vê a criança, mas de repente surge o amor, e é um amor lindo e condicional. Então, venha, busque mesmo o seu bebê, tem várias crianças querendo ser adotadas, querendo uma mãe, querendo amor. Charles nasceu em Itambé, no sudoeste da Bahia, e chegou pequeno ao Instituto de Cegos em Salvador. Aprendeu o braile e dominou as ferramentas tecnológicas. Se formou em jornalismo. Ninguém melhor para fazer a narrativa desde a infância até o dia da adoção. Aos quatro anos e pouco, eu fui para o internato do Instituto de Cegos da Bahia, onde eu morei lá por volta de, na média de três anos, se eu não me engano. E foi lá onde eu realmente conheci o mundo, né? Saí do interior, ainda muito pequeno, criança de quatro anos, e fui para o Instituto de Cegos da Bahia. Lá eu conheci pessoas que tinham a mesma deficiência que eu, que viviam o mesmo mundo que eu, conheci as mesmas dificuldades, e aí sim eu passei a desenvolver. E lá sempre teve um corpo docente muito bom, muito forte na época. E lá eu aprendi a conviver com pessoas, né? Da capital e tal. Fui aprendendo e desenvolvendo mais. E, consequentemente, eu conheci o professor Gerson, do qual, na época, eu chamava ele de Painho Zesso, né? Eu muito pequenininho, ele sempre levava biscoito recheado, gostava de brincar comigo, de ficar abusando, como ele gosta de fazer com toda criança, né? Só que no meu caso foi diferente, porque ele ouvia eu chamar ele de Painho, né? A emoção toma conta de você. E aí... É. E aí ele começou a sair comigo no fim de semana, me levar para casa, e, consequentemente, eu acabei conhecendo a minha mãe, né? A Inês. E aí a gente, todo fim de semana, ele me levava para casa, né? A gente saía e tal, brincava. E depois de um tempo, por consequência do falecimento do meu pai, biológico, a minha mãe, quando foi me buscar para me levar para o interior, como fazia, né? No período de férias e tal, ela disse que meu pai tinha falecido e, por consequência, ele ia ser meu pai. E, consequentemente, ela sabia que ele ia ser meu pai. E, consequentemente, quando eu fui para viajar, para casa, que eu ia voltar, uma semana antes de eu voltar, minha mãe veio a falecer. E aí foi realmente o que aconteceu diante de tudo isso, foi o fato dele buscar a minha adoção, né? Querer cuidar de mim, me criar. E aí demorou um pouquinho o processo e tal, mas com muita determinação e tal, ele me criou, me chamou para casa e depois eu ganhei uma família, né? Que é ele, a minha mãe, o meu irmão Ricardo, que, infelizmente, não está aqui agora, que é um cara também super especial, muito irmão mesmo, muito parceiro. Eu não me sinto, na verdade, adotado. Eu sei que eu fui, mas eu não me sinto. Eu tenho uma família, eu ganhei uma família. O pai também define, em poucas palavras, como foi o primeiro encontro com o garoto que transformou a vida da família. Eu cheguei no Instituto de Serra da Bahia para ser professor em 1983. Então, eu trabalhava com o público total do Instituto, que o Instituto, antigamente, tinha internato. E Charles chegou para, como ele é de També, ele chegou para ser interno, aluno interno do Instituto de Cegos. E aí nós nos encontramos, nós nos encontramos. E ele chegou, me chamando de paiinho, 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 né? E a gente foi ficando, foi criando uma relação muito forte, né? Foi quando ele, infelizmente, ficou órfão de pai e logo depois, seis meses depois, ficou órfão de mãe. E ele tinha cinco anos, né? E aí, com essa, já com essa identificação, né, de essa relação, aí nós resolvemos adotá-lo. A mãe de Charles é arquiteta, mas nenhuma obra superou a arte da adoção. Um ato de amor, realmente, Charles veio para unir, né, para somar e unir. Porque amor não se diminui nunca, né? Sempre se aumenta, se multiplica, é sempre para cima, sempre para cima. Então veio para fazer essa união. E ele sempre foi uma pessoa bastante para cima e iluminada, então só fizemos ganhar com ele. Ele é a nossa, nossa, como é que eu digo assim, uma pedrinha especial na vida. O que a senhora diria às famílias, inclusive, qual a mensagem que a senhora poderia passar nesta Semana Nacional da Adoação? Quando vocês sentirem que houve o chamado, vá em frente. Vá em frente, porque vale a pena. É muito bom. Para alcançar a alma da gente. Sim, com certeza. Vá em frente, porque vocês só têm a ganhar. Vocês só têm a crescer. O amor é a maior recompensa. É, com certeza. Tem a responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter tudo isso. Mas o que a gente ganha não tem medida. Não tem medida. Então, vale a pena. Charles ainda convidou a nossa equipe para conhecer o quarto dele, onde passa a maior parte do tempo. Mesmo sem enxergar, ele descreve cada camisa que pega no armário. Essa camisa aqui, se não me engano, ela é uma camisa da Adidas, branca, com detalhes vermelhos. Ao lado do pai, ainda mostrou a coleção de medalhas e troféus que exibe nas paredes e na bancada. O computador é o maior aliado nas pesquisas. Charles não enxerga com os olhos, mas a alma sentia que alguém o esperava para dar amor e um lar. Emoção do início ao fim. Família é tudo. Família é base. Quem tem família tem tudo. Eu atribuo sempre tudo o que a gente está vivendo hoje no mundo, não só na questão do Brasil em si, que a gente costuma muito falar do Brasil, mas o mundo em si é a ausência de família. Nós estamos transmitindo valores das quais a família está sendo excluída. É muita liberdade em si, todo mundo discute a liberdade, mas a família em si é a liberdade. é você poder ter uma base, uma criação, uma formação. Você pode ter tudo lá fora, você pode ter o mundo nas mãos, mas na hora de você ter um conselho, na hora de você chorar, de você ter alguém para ouvir, tem que ser alguém que te ame. Então, família. Tem que ter família. quando você adota uma pessoa, você contribui com o mundo de uma forma imensurável. E você, quando adota uma pessoa, você faz por amor. E faça com amor. Adote uma pessoa, queira alguém, ame alguém, porque você está criando uma vida, está formando um cidadão, um ser humano, e que com certeza um ser humano vai fazer a diferença. E esse ser humano você vai dar base, vai dar carinho, vai dar amor, vai dar atenção. E isso sim é o que faz contribuir com o mundo, quando você gera amor e gera mais um ser humano. Eu sou maior Sou maior Do que era antes Do que era antes Estou melhor Estou melhor Do que era ontem Era ontem Eu sou filho Do mistério Do mistério Do silêncio Somente o tempo Vai me revelar Do que era ontem Eu sou maior Do que era antes Estou melhor Do que era ontem Eu sou filho Do mistério Do silêncio Somente o tempo Vai me revelar Quem sou As cores mudam As mudas crescem Quando se desnudam Quando não se esquecem Daquelas dores Que deixamos Para trás Sem saber Que aquele choro Falia ouro Estamos existindo Entre mistérios Que silêncio Tudo Dois Para trás Muito Legenda Adriana Zanotto